Olha, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, você já vê, a governadora do Rotary Clube aqui do Distrito de Alto Garças, também o presidente do Rotary Clube aqui do nosso município. Eu começo desejando boa tarde para a senhora que está aqui nos nossos municípios. Seja sempre muito bem-vinda, primeira vez visitando a nossa cidade como governadora aqui do Distrito, né? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a toda a comunidade de Alto Garças. É uma alegria poder estar aqui como governadora, visitando esse clube que tem uma grande história de trabalho, de prestação de serviço aqui à comunidade de Alto Garças. Para nós é uma alegria imensa. Bom, e qual que é o intuito da sua visita hoje aqui no nosso município? É conhecer os projetos e ações da família Rotary aqui, dos rotarianos, conhecer, estar mais próximo dos nossos companheiros, que é esse o nosso papel como governadora, estar próximo dos nossos companheiros, trazer motivação, falar das nossas ações e projetos que temos para o ano rotário, saber como é que estamos, como é que estão esses projetos aqui dentro do clube, que é muito importante. Nós precisamos, nós como governador, não conseguimos fazer nada se não tivermos apoio dos rotarianos, dos clubes de rota do nosso distrito. Bom, toda administração tem um objetivo a ser cumprido, dentro da administração da governadora Marilene Rezende. Qual que é o objetivo aqui para esse distrito? Olha, o nosso distrito é estar apoiando os clubes, avançarmos no quadro associativo. O Rotary precisa de mais pessoas, de mais ideias, para que a gente possa avançarmos em projetos e ações. Então, hoje, o nosso intuito como governadora é de apoiar os clubes no crescimento deles, para que traga novas pessoas, apoiar, que a gente precisa muito de recursos para a Fundação Rotária, nós precisamos de ação para que a gente possa trazer projetos de grande impacto para a região, nós precisamos da contrapartida dos clubes, doando para a Fundação Rotária, para que a gente possa ampliar. Nós precisamos também trabalhar em prol da paz, que é um pedido da nossa presidente, Stephanie Uchic, que todos os clubes de Rotary trabalhem em prol da paz. Nós estamos vivendo um mundo conturbado aí fora, com muitas guerras, e o Rotary é missão de paz, onde o Rotary está envolvido sempre, nós somos agentes de paz, agentes do bem. Então, esse é um pedido dela, que todos os clubes façam ação, nesse ano rotário, pedindo paz, que leve palestra, conscientização da importância da gente estar em paz, estar em paz conosco mesmo, que nós precisamos estar em paz, para que a gente possa falar de paz com as outras pessoas. Então, isso tudo é um projeto de Rotary desse ano rotário, de avançarmos, de crescermos, apoiar o nosso próximo presidente de Rotary, que vai ser brasileiro, depois de 38 anos, vai ser o terceiro presidente de Rotary internacional brasileiro. Então, para nós é um orgulho muito grande, a gente precisa apoiar ele nesse momento, que o mundo rotário está voltado os olhos para o Brasil, por ter essa grande liderança, que é o diretor Mário César, como o presidente de Rotary internacional. Bom, eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente como que a senhora tem visto o trabalho do Rotary Club aqui no município de Alto Gás, pelo que a senhora já viu aí por cima dos trabalhos que estão sendo realizados. O Rotary Club de Alto Gás é uma grande referência aqui na nossa área pelos trabalhos prestados. E eles têm conseguido algumas parcerias com o Ministério Público, o Poder Judiciário, a qual isso tem desenvolvido muitos trabalhos do Rotary aqui. Nós precisamos muito disso, de parceria. O Rotary não dá conta de fazer as coisas, e a gente agradece muito o apoio do Ministério Público, do Poder Judiciário, todos os poderes que têm ajudado, ampliado esse alcance em projetos dentro do município. É um clube que tem relevante serviço, e a gente sabe que isso tem impactado muito desde quando ele começou a comunidade de Alto Gás, porque são trabalhos importantes, apoio. E isso a gente fica muito grato, e hoje, como governador, a gente agradece, no nome do distrito, todos os rotarianos, a todos esses que já fizeram parte, que às vezes saíram, mas que contribuíram com essa grande história do Rute Clube de Alto Gás. Bom, deixa eu cumprimentar o nosso presidente aqui do município de Alto Gás, e perguntar para o senhor também como que é estar recebendo a governadora aqui no nosso município, para apresentar para ela os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui no nosso município. Boa tarde. Boa tarde, Luísa Tava, tudo bem? Tudo bem. Nós estamos felizes de estar aqui pela primeira vez, conversando contigo, e dizer que, para nós, rotarianos, é uma alegria imensa ter a nossa governadora aqui do lado, em Alto Garças, e falar. Nós apresentamos para ela o nosso trabalho, ela já sabe o trabalho nosso, então nós trabalhamos com um projeto do Jiu-Jitsu. Nós temos o projeto do Cinema para Todos, que é um projeto com o Cicrede também, que a gente fez, e o Cicrede nos presenteou, com vários aparelhos, está em pleno vapor. E o Rotary tem trabalhado em Alto Garças também, com a polio, quando começa a polio, nós damos o apoio para a prefeitura, a gente faz as pipocas, e a gente incentiva as crianças a tomar a vacina, e mostra para os pais, a importância da criança tomar essa vacina, porque é uma doença muito séria, um vírus muito sério, que deixa sequela para a vida. Então, a gente está feliz, com a presença da governadora, aqui em Alto Garças, ela vai passar o dia com a gente aqui, e eu convido você também para a noite estar lá com a gente, em nossa reunião, e no mais, muito obrigado. Bom, governadora, deixa o espaço aí aberto para que a senhora faça suas considerações finais aqui junto com a gente, e agradecendo por estar aqui nos nossos estúdios, falando um pouco sobre a sua visita para o nosso município. Nós que agradecemos. A gente só quer agradecer, agradecer a comunidade de Alto Garças, que sempre tem apoiado os trabalhos do Rotary, porque a gente vive, nós fazemos promoções, eventos, para cada dinheiro, para que isso volta para a comunidade. Então, a gente precisa muito contar com esse apoio de toda a comunidade de Alto Garças, e agradecer a nossa família Rotary aqui, agradecer o carinho com que foi me receber hoje, desde o manhã, no Marco Rotary. A gente fica muito feliz de ser recebido assim. Eu falo assim, para mim, em especial, estou muito feliz, porque eu tenho um pedacinho aqui da minha vida, aqui em Alto Garças. Então, é uma alegria muito grande estar aqui participando, ser representante do Distrito 4.700. pela primeira vez nós temos um governador daqui dessa área, e eu fico muito feliz de ser essa representante. Agradecer a vocês pelo espaço, pela oportunidade. Muito obrigada. Estaremos sempre abertos à disposição. Obrigado, presidente. À noite, estaremos por lá também. Sempre que passar por aqui, nossas portas e os nossos microfones estarão sempre abertos. Tá? Tá?